Criada em estado de pureza Uma auxiliadora ideal Um plano tão sublime De perfeita execução Feita pelas mãos do próprio Deus Toda criação obedecia O céu e as estrelas A brilhar No firmamento Houve noite e dia Mostrando o esplendor Do seu poder Andava livremente Em um lindo jardim Em comunhão com Deus E harmonia Sem fim Tudo era perfeito Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração E me enganei Perdendo o autor Na vida Na vida Na vida Reconheço O meu pecado Sei que não mereço Teu perdão Vou levo de vida Da minha criação Rescata Rescata Minha alma Dessa Aflição Me deixei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração Merechei levar Pela ilusão Seguindo o desejo Do meu coração